Bom galera, é isso mesmo, o que vocês leram no título do vídeo aconteceu E eu vim aqui alertar a todos vocês que estão assistindo esse vídeo agora Não interessa se é o pessoal que acompanha meu canal do YouTube, que é de dicas e informações sobre jogos Não interessa se você surgiu lá da puta que pariu e caiu no meu vídeo porque você quer saber de novos golpes aí na internet ou até mesmo pessoalmente, tá? Então vamos direto pro vídeo aqui, não vou vender meu peixe pra vocês, até porque tem gente que é bem maior de idade e nem sabe o que é jogo, mas vamos lá Eu não acredito até agora que eu caí nesse golpe junto com meus pais, tá? Vamos lá, presta bem atenção você que tá me ouvindo Veja cada detalhe que eu vou contar pra vocês, pra vocês não caírem no mesmo golpe Eu não vou informar quanto foi retirado da conta, não vou passar dados pra vocês, só vou passar qual é o esquema dos caras Presta bem atenção Alguma pessoa, de preferência mulher, vai ligar pra você e vai falar O senhor efetou uma compra no valor de tal? Eles estão falando 2100, tá? Pode ser que eles mudem depois que a galera começar a descobrir, tá? E aí você vai falar, não, não fiz, até porque eu moro em tal cidade e você tá em outra Eles vão falar, então assim, eu sugiro que você ligue no número atrás do seu cartão Sabe aquele 0800 ou 4004, sei lá, o saque do seu cartão? Então, aquele número do cartão que você recebeu em mãos da própria empresa Eles vão pedir pra você ligar pra esse número de cartão, certo? Assim que você desligar a linha, você vai ligar pra esse número E aí você vai falar com o atendente E esse atendente vai te tratar super bem, vai te dar o maior suporte do mundo E ele vai pedir pra você fazer algumas coisas Eles vão pedir conta, agência e tudo mais Eu sei que deve ter gente agora que vai falar assim Mas Pentagrama, você é burro, seus pais é burro Vocês passaram informações que não eram pra passar Mas a gente não passou nada demais A gente passou informações que a própria agência podia também pegar Ela precisava de confirmações e a gente passou essas confirmações Mas aí, continuando, ele vai pedir pra você cortar o cartão no meio Fazer uma declaração falando eu, fulano de tal Declaro que não realizei nenhuma compra na loja tal, do valor tal E aí você vai pegar isso, o cartão cortado no meio Nem é no chip, é no meio Onde dá pra você simplesmente colar o cartão de volta E eles vão pedir pra você colocar em um envelope qualquer E aí eles vão dizer que algum representante da polícia civil Vai passar na sua casa pra retirar esses itens E primeiro eles fazem o seguinte Ah, vamos ver se tem disponibilidade Mas, incrivelmente, o cara bate ali depois de 2, 5 minutos Vocês acreditam nisso? A gente desconfia tudo, mas na hora a gente não quer ser roubado nem nada do tipo E a gente acaba sendo roubado Um rapaz com o nome de Gabriel Martins Infelizmente eu não tenho a foto do rapaz Mas se eu encontrar, eu faço questão de fazer um novo vídeo E publicar em todos os lugares nas mesas sociais Inclusive segue a gente aí, peitagrama.sg em qualquer rede social Tá? Fica à vontade Enfim, é um rapaz da minha cor mais ou menos assim Ou talvez um pouquinho mais moreno Eu acho que ele tem uma espinha na cara aqui Os dentes meio encavalados pra frente E 1,75 de altura Ele só vai se apresentar como Gabriel Martins Vai falar o número de protocolo deles lá Que deve ser 55, 60 Podem mudar, obviamente, né? Mas eles seguem o padrão pro moleque não ser burro esquecer o código E eles vão dizer que não pode entrar na casa Que é pra receber em mãos lá fora Claro, porque se tiver câmera dentro da casa Quebra o esquema deles, né? E aí você vai entregar na mão do cara Vai fechar o portão O cara vai embora com o seu cartão E claro, eu esqueci de falar Eles vão falar o seguinte Digita a senha no seu próprio telefone Porque realmente Eu já tive conta em banco Que você podia acessar a sua conta Digitando a senha no próprio telefone E você entrava, tá? E, porra, eu liguei no número lá do saque Vocês vão entender no final Enfim, fiz isso E falou confirmado e tal E isso uma voz robótica, ok? E aí voltava pra linha do cara que me atendia Enfim Depois de ter passado algumas informações Depois de ter pego o cartão E o miguezão de você escrever ali E eu declaro não sei o que E a assina era por cima Eles vão embora E aí eles falam que O cartão foi cancelado E daqui cinco dias chega um novo Mentira, tá? Mentira E eu vou explicar tudo pra vocês agora Como que a gente descobriu E que foi rápido até porque O meu pai pensou bem na hora Tipo, quase duas horas depois Ele foi no banco ver E viu que era tudo mentira Era fraude Mas enfim Vou explicar pra vocês O que que esses caras estão fazendo Provavelmente eles fazem uma ligação direta Do poste ao seu telefone Porque eles ficam com o carro parado Do lado do poste Pra fazer essa ligação direta Então assim Eles conectam o telefone Do seu telefone no caso Já tá na linha Quando você pega o telefone Você já tá na linha E aí você vai discar o número do banco Tá? No disca Você já tá na linha E aí eles colocam o barulhinho Provavelmente ali De toque que é o tu Enfim E aí só finge ali Dois, três toques E eles atendem Já estão na linha E aí você não tá falando com o atendente Você tá falando com os bandidos Entendeu? Então assim Algumas dicas Pra vocês Não passarem por isso Ah Você fez uma compra? Não, não fiz Então Parece que passaram aqui Liga no número do seu banco Liga o cacete Você desliga o telefone Vai na agência E resolve a situação Não façam igual A gente acabou fazendo aqui em casa Segunda coisa O horário que o cara chegou Foi muito rápido Foi menos de dez minutos Eles falaram que não ia ter disponibilidade E o cara chegou em menos de dez minutos Então assim Fiquem de olho Cuidado Olhem na rua Pra ver se tem alguma coisa estranha Um carro estranho Pessoas estranhas Não deixe mais pra resolver nada por telefone É melhor você ir na agência Cuidado que eles podem clonar Seu número de telefone Eles podem tentar hackear seu e-mail Porque ele pediu esse tipo de informação Pra gente Pra você ter noção Ele não pediu a senha Pra mim falar a senha Ele só pediu pra mim digitar ela no telefone Provavelmente eles devem ter alguma maquininha Porque a própria polícia disse Que existem essas maquininhas Que elas recebem Qual foi o botão que você apertou Do seu telefone Daí se eles tiveram conectado Em algum aparelho ali No caso Qual ele fez a ligação direta Do meu telefone de casa Então com certeza Eles pegaram a senha do cartão E da conta Porque já tinha agência e tudo Foram lá E gastaram um monte de coisa Então assim Eu peço encarecidamente Pra você que tá assistindo esse vídeo Não se importar com quem sou eu Nem nada do tipo Só pega esse vídeo Divulga em grupos de Whatsapp Facebook Enfim Se você aí É gamer Divulga no Discord também Vai compartilhando Deixa o like Um detalhe Eu cheguei lá na polícia Tinha duas pessoas Que já tinham sofrido isso Na hora que eu tava esperando Mais duas pessoas chegaram Pra reclamar E na hora que eu tava saindo A minha namorada Diz que mais outras duas pessoas chegaram Então assim Além deles estarem fazendo Aqui em Ribeirão E em vários bairros Familiares meus Ligaram aqui em casa também Pra falar a mesma coisa Ou seja Eles não tão agindo só Em Ribeirão Preto Que é onde eu moro Em São Paulo E podem fazer em outras cidades também Então Por isso que é muito importante Você compartilhar esse vídeo aqui Deixar o like Pra ajudar na divulgação Desse vídeo aqui Beleza? Pode parecer meio burro Da minha parte Ter caído num golpe Mas galera Qual que foi o estopim Pra eu falar Não, a gente não caiu num golpe Por causa do número Que tá atrás do cartão O número que tá atrás do cartão É o número do banco O problema É que a gente não sabia Que os caras fizeram Algum tipo de ligação direta Lá no poste E conseguiram se passar pelo banco O problema foi Eu tava digitando o número Do telefone Do saque Sendo que eu já estava Na linha com os caras E eu não sabia Então aperta o botão De dar linha no telefone Pra ver se você já tá em linha Ou não Pra aquela linha cair E você sim conseguir ligar pro banco Tá? Mesmo assim Ainda tente resolver problemas Diretamente no banco Com o seu gerente Do que tentar resolver pelo telefone Pode ser que você caia num golpe também A gente já fez boletim de ocorrência Que é o que você deve fazer E se você for fazer o boletim de ocorrência Já esteja com o extrato completo E detalhado De horários Da onde foi Tudo certinho Pra você fazer o boletim de ocorrência E aí depois Trate com o banco E veja o que pode ser feito aí Tá? Se vocês quiserem Com certeza Se esse caso for resolvido Ou meio resolvido Ou não for resolvido Eu atualizo vocês aí Não sei Quando der Beleza? Então se inscreve no canal Caso você queira saber Como foi resolvida Essa situação Daqui a algum tempo Tá? E ativa o sininho E clique pra receber Todas as notificações Também Beleza? Muito obrigado Por você ter perdido Um pouco do seu tempo Pra escutar essa história Esse fato E eu espero que isso Não aconteça com vocês Tá bom? Eu não desejo isso pra ninguém Tá? Nem pros piores inimigos Nem pros haters babacas Que aparecem aí Pra ficar me xingando à toa